Oi meus amores, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar sobre as 5 top, top paletas de sombra que eu tenho usado ultimamente. Na quarentena eu tenho feito muita maquiagem em casa, tenho postado bastante foto no Instagram e tenho feito até pra usar novas técnicas, me arriscar em novas cores, sair porque eu sou muito tradicionalzinha do preto ali, né? Então eu tô aproveitando pra dar essa, né? Expandir os horizontes e então eu separei as que eu mais tenho usado nessas makes que eu tenho feito. Ah, e se você não me segue no Instagram, eu vou deixar aqui embaixo, porque lá tem foto de look, tem foto de make, tem um pouquinho de cada coisa lá. E aí pra começar então, uma paleta que não é nova, que é conhecida por muita gente, é aquelas redondinhas da Ruby Rose e a minha preferida é a Sky, que é a de tom de azul. Eu tenho 6 dessas, são 9 no total, uso elas todas bastante, mas azul é com certeza a que eu mais uso. Eu gosto de pegar esse tom de azul meio metálico, que é bem brilhoso, e usar ele como um delineador, tanto na parte de baixo do olho quanto em cima. Acho que dá um charme todo especial no olho preto, né? Dá uma cor, sai daquele óbvio, tradicional preto e dá um charme na maquiagem. Essa aqui também eu uso bastante pra fazer no cantinho da lágrima, pra dar aquela iluminada. Então com certeza a paletinha Sky é a que eu mais uso. E ela tem um preço super acessível, então vale a pena comprar todas as cores que vai usar. Outra paleta colorida também que eu tenho usado bastante é também da Ruby Rose, que é a Parry, que é essa paleta grande. E eu gosto muito desse tom rosa, pra mim ele é o melhor de todos. Tem maquiagem com ele, todo o olho rosa, já também usei como delineador, ou então assim pra fazer um degradê do branco rosa, sabe? Com cinza, enfim, eu uso muito esse rosa, já tá até meio fundinho aqui. E ele também tem várias cores brilhosas, estilo aquela azul, que eu também consigo usar como delineador. Eu pego um fixador de maquiagem, dou uma molhadinha ali, uma água termal, e ele fica uma pastinha. E aí tu consegue fazer o delineador, fazer o detalhe, e fica super bonito. E essa paleta também, ela é um pouco mais cara que a outra, mas mesmo assim, ela é uns 20 e poucos, 30 reais, um valor bem acessível, né? Pela quantidade de sombras que vem. Eu gosto dessa porque ela tem tantos tons coloridos, assim, de azul, de rosa, como tem preto, tem marrom, tem os mais clarinhos aqui pra poder esfumar abaixo do olho. Então eu acho que é uma paleta bem versátil, tem marrons, tem cor, e tem o básico ali pra gente fazer uma maquiagem completa, né? Tu não precisa pegar 3, 4 paletas pra fazer um olho legal. Aí, agora tocando de marca, pra não parecer público da Ruby Rose, eu escolhi essa aqui, que é a Glam, da Louis Ancy. E a Louis Ancy é uma marca de sombras que me surpreendeu muito. Ele, além de ter uma pigmentação bem legal, ele esfuma muito fácil. Então tu coloca no olho, se tu só aplicar, ele fica super concentrado. Se tu esfumar, ele vai ficando aquela coisa difundida, sabe? É muito bom de trabalhar com essa paleta, ela é muito fácil de esfumar, sabe? E aí essa aqui também é de tons coloridos. Então ela geralmente vem assim, meio que em parzinho, né? Ah, douradinho, dois tons de rosa, de vermelho. Então assim também dá pra criar bastante... Aqui tudo é brilhoso, algumas são mate, né? Dá pra criar um look legal. Eu acho que falta assim um pouquinho de um marrom sem brilho, porque tipo esse marrom aqui, que aí na câmera tá bem mais claro, mas esses dois marrons aqui, eles têm brilho. Então pra fazer aquele côncavo, eu já não gosto muito, eu prefiro mate. Então eu acho que só deixa pecar nisso, porque mate é azul, a vermelha e esse beijezinho aqui, esse cremezinho. O resto tudo é com brilho. Então fica meio dificilzinho de fazer esse esfumado e tal. Mas também é uma paleta que super pigmenta e que tem cores super bonitas pra fazer um olho, né, caprichar. Aí também, nessa pegada da Louis Anse, é a palhetinha que eu posso dizer pra vocês que é o que eu mais uso. Vou mostrar o que ela está. É essa aqui, que é a nude... Mega nude mate, tá? Olha o estado que tá minha palheta. Tá toda quebrada. De tanto que eu... Ela vem com essa esponjinha, que eu não acho nada necessário, não precisava. E ela vem... Olha só, essa aqui já não tem mais... Nem tem. Ela caiu também, quebrou, coitadinha. Mas aqui era um beijinho, assim, bem clarinho. E aí ela tem todas essas cores claras, daí tem essas cores intermediárias e depois vem as cores escuras. Então pra fazer um olho smoke, pra fazer esse jogo com essas sombras coloridas, pra fazer aquela base no olho, ela é perfeita. E é como eu disse pra vocês, ó. Se eu pegar aqui... Vou tentar usar o pincelzinho, tá? Pegar aqui o preto. Eu vou botar aqui... Se eu depositar, ele fica numa intensidade. Mas, olha só como ele esfuma fácil. E é um preto... E ele é construível. Então se eu vir aqui... Ah, eu aplico mais um pouco. Ele vai escurecendo a ponto de ficar aquele preto chapadão. E ele fica com o esfumado super bonito, ó. Não sei se vocês conseguem ver direito. Mas aí se eu for aqui, aplicando, ele vai cada vez mais compondo essa cor, mas sem perder aquele esfumado bonito. Ó, pode ver que ele não fica a marca da onde eu passei. Aqui eu tô só, né, ilustrando pra vocês. Então, essa paleta aqui... Sério, gente. Se vocês me perguntarem. Uma paleta que eu compro. Essa aqui. E vocês conseguem fazer qualquer tipo de olho, qualquer base de olho com ela. Então, perfeito. E outra que eu tenho usado bastante pra fazer esses olhos mais tradicionais. Marronzinho, né, pretinho. É a Classic Nude da Pauvel. A Pauvel é uma farmácia aqui do Rio Grande do Sul. Ela vende online. Então, quem não é daqui pode comprar também. E ela é uma paletinha que pra mim me lembra muito a Naked, né. Então, ela tem um pincel que é bem parecido com o que vem na Naked. Um lado de esfumar, o outro lado de aplicar. Ela não faz muita... Assim, até deixo na paletinha. Nem deixo com meus outros pincéis. Ela tem um espelhinho. Então, ela já é uma paleta que tem mais características. Mas o que na realidade importa pra gente é o conteúdo da paleta, né. E ela também tem tons clarinhos, né. E tem os tons mais escuros. Ela não chega a ter a mesma cartela que a da Louis Ancy. Que ela vai do bem clarinho pro médio e pro forte. Essa aqui ela já não tem tanta... Ela vem mais clara e depois os dois mais escuros, né. Mas mesmo assim, é uma paleta que eu consigo fazer muita coisa. Muito olho smoke. E consigo usar como base de muitas coisas. Essas escuras, elas são mate. Mas das claras, ela tem tanto mate quanto com brilho, né. Então, também dá pra usar no cantinho da lágrima. Dá pra usar pra... Embaixo da sobrancelha. Então, tem várias opções. Aí de... Pra fazer o olho. Mas como eu digo, gente. As paletas da Louis Ancy são fora de série. Eu gosto muito das da Ruby também. Acho que a qualidade é ótima. Mas eu já tenho um pouquinho de dificuldade pra esfumar as sombras da Ruby. Enquanto nada da Louis Ancy eu não tenho. Eu espero que vocês tenham gostado aí das minhas dicas. Deixem nos comentários se vocês conhecem alguma dessas paletas. Qual que vocês gostam. Qual que vocês me indicam aí pra testar. Pra ver qual que é boa. Deixem seu joinha no vídeo. E até o próximo. Um beijão. E tchau, tchau.